Música Aí Rafa, a subetona está montada e vou mostrar para vocês todo o processo. Primeiramente, eu queria dar os parabéns aí com o Riva, né? O Riva aí fez o motor lá com 4 cilindros, aconteceu, o Babui está andando, vai assistir o vídeo aí, top mesmo. O Riva abração aí, você merece, cara, aí pela humildade e a motocopilé. E a galera, Riva, está me pedindo para a gente, autogiro aqui, trazer um motor desses aí, um motor desse louco igual você fez aí. Mas, é, a gente só precisa de alguma ajuda, né? Porque, como que a gente vai fazer? E é o seguinte, a galera está pedindo para trazer pelo menos um motor dois cilindros, galera. Hoje, aqui dentro da nossa oficina, graças a Deus, a gente tem quase tudo estruturado para poder fazer um motor desse. A gente tem uma máquina de solda, a gente tem uma frezinha ali que a gente fez caseira, dá para quebrar um lugar para fazer uns trampos. E é isso aí, galera. Então, olha o seguinte, se vocês deixar uma metinha de like aí, de 30 mil likes aí, né? Para dar um tempo aí para a gente correr atrás. Uma metinha de 30 mil likes nesse vídeo aqui. E, lógico, se o Riva se propor para dar uma ajuda, umas dicas para nós, tenta fazer o motor dois cilindros. 190, hein? Cada cilindro vai ser 190 cilindrados, hein? E o motor não vai ser original, vai ser dois cilindros. Cada cilindro vai ter 190 cilindrados, a gente vai montar a pistão 190. Então, se vocês gostou, deixa o like, acompanha esse vídeo até o final aqui que está top. Vou mostrar todo o procedimento que foi feito na CB300, continuou a mesma medida de pistão. Porém, a gente está logo lá com o controle agora para regular a injeção aí. Acertando relação de mínima relação aí. Mano, a moto está top. A moto só está na gasolina agora, não está mais no alto. E a gente mexeu no bico também. Colocou um bico um pouquinho maior ali. E a moto está top. Então, é isso aí. Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que a gente traje o motor dois cilindros, com a ajuda do nosso amigo Riva, se eles se propor ajudar a nós, nós vai trazendo, vai trazendo a carcafa, faz dois motores aí. E vai começar a fazer o procedimento do autogiro dois cilindros, galera. Que vai ser 190 cilindrados a cada cilindro. Vai dar 320? 280. Aproximadamente 380 cilindrada aí. Então, deixa o like e bora para assistir o vídeo. Enquanto é montado, já vou dar uma volta com ela, ligar aqui. Acompanha tudo aí, não ensina o que a gente vai se manter. Ó, girando a lateral aqui, ligando. Já torneando, já está torneado aqui, tá, galera? Ó. E a CB toda não está ali, ó. Pronta, ó. Ó o capacete que faltaram aí em cima para dar um rolê, ó. A CB está ali, só aguardando o pistão, molecada. Ó. Deixa eu dar um paciente, ó. E aí, ó. E aí, galera, ó. Filé. Aí a retífica do cilindro da CB300, galera. Estamos abrindo aqui, ó. Pistãozão aqui, ó. Ó o pistãozão, ó. Ó, tudo tirado, bonitinho, ó. Filé do boi. E aqui, ó. Olha que cacete, vou no vai aqui. Olha aí, que coloca. Aí, ó. Ó, galera, ó. Vou mostrar o acabamento daqui que ficou com vocês, hein, ó. Ó. Fala automática. Fala automática. Só cavar aqui que voa, galera. Aí, chegou. A gente para. Vamos parar aqui. A gente volta a ferramenta aqui, ó. Volta aqui. Tira. Ó. Vamos tirar. Deixa eu passar o pincelzinho. Vocês vão ver o trem aqui, ó. Tá vendo? Não meia aí, Pinão. Não meia aí para a galera ver aí, ó. Vamos tirar o acabamento do bagulho, ó. Ih. Vamos mostrar o acabamento aqui, ó. Antes de ir para a brunidora aqui, ó. Olha isso. Ó. O que vocês acham? Filé? Filé do boi? Hã? Hã? Agora a gente vai mandar ele para a brunidora ali, ó. Beleza? É, rapaziada, ó. Tá tudo pronto, finalizado. Já tá na montagem, já, fi, ó. Já tá na montagem, ó. Só que dessa vez, galera, o pistão, eu não dei aquela aliviada igual da última vez, tá? Eu aliviei, mas não aliviei tanto. Mas aí ficou tudo filé o pistão. Montar essa moto aqui, meio nas pressas aí, eu preciso fazer listoria para transferir ela, galera. Ó, aliviado dava 190 de peito. De peito, agora. Aí sem aliviar vai dar 189. 189, só se for mesmo, ó. Juntinha, tudo bonitinho. Já as cavas já tá prontas. Espera descer o cilindro aqui. Vamos mostrar pra vocês como que tá as cavas, tudo os trampos aí. Mas aí ficou filé o pistão. Que cara fez com você aí, Pina? Aí, cara, eu falei comigo, galera. Queimou na maldade, tava com raiva de mim, ó. É nada, ó. Galera, eu achei que ele tinha dado uma facadinha, amigo. Uma facadinha, louco, deu um facado do outro. Ô, Pina, e essa moto aí, você acha corre? Pô, parece uma Hort, não parece, mas, ó. É aquele negócio que você comprou lá, aquele... O suporte, digo, de caderno. Ah, o suporte? É, lá, o suporte. Aí, galera, o pistão, ó. A moto vai andar na gasolina. Ah, anda gasolina e álcool, ó. Ó, agora vai tentar um carimbo aqui, ó. Ó o carimbo, ó. Paga pau no carimbo, ó. Auto, giro, motos. Ó a taxa do bagulho, ó. A taxa no limite. Não é o taxa no limite? Então, tá aqui o pistão. Pega um pouquinho pra mostrar o que é oito e dois, pra os linguarudos não falarem que é oito e quatro. Que aí eu errei nas minhas palavras aí. Falaram que é oito e quatro. Caçamba, rapaz, bagulho. É oito e dois. Curso original, fi, ó. Aí, ó. Pistãozinho forjado. Ó. Ó as cavas, mano. Sério, louco, sei lá. Vai, mede aí. Esse vai dar pra medir. Tá zerado? Tá. Então vai. Só se tiver folga no... Ah, o parquinho, então aqui é zero, fi. Cê é louco. Olha lá. Oito e um ponto... É que, galera, é meio embaçado medir que o parquinho digital, ele é bem preciso mesmo. Então, deixa um pouquinho mais aí que vai dar. Aí, é isso aqui mesmo. É isso aqui, galera, ó. O pistão, ó, 81.87. Só que é oito e dois. É mais porque tem a folga também, né? É a folga. Tem mais a folga aí. Então tá aqui, ó. Pode vir no pistãozinho. A moto é 315 cilindrada. Certo? 315 cilindrada, a CB300 aí. Galera, eu tô fazendo o comando. Tô desenvolvendo o comando de eixo bruto. Mas, é... Igual eu falei pra vocês, eu preciso fazer a vistoria da moto aqui. Preciso acertar o documento. O documento venceu em dezembro. E eu não fiz o documento ainda. Então, é... Depois a gente joga o comando. Eu creio que essas cavas aqui tá boas. Já fiz umas cavas aqui. Os comandos não vai dar tempo de fazer ainda. Então eu vou permanecer com os WGK. Cadê o cabeçote dela? Tá aqui? Lavar, tá? É, lavar aqui o cabeçote. E... Lava com os comandos também. Lava com os comandos também. Olha aí, cor do comando. Manda tudo sujo. Ó, os comandinhos WGK. Certo? Vou continuar usando eles ainda. E depois a gente vai terminar o projeto do comando de eixo bruto. Beleza? A gente vai terminar aqui a montagem. A gente já volta aí já. Rapaziada, ó. CB300 tá pronta. Ó. Finalizada. Tô mexendo aqui na transmissão, galera. Coloquei uma transmissão aqui. E... Ficou muito longa a moto. Uma coroa 31, ó. Tá vendo, ó. E a moto tá... Tava quebrando a corrente. Chegou hoje a corrente pra mim. A corrente com o retentor, ó. Vou comprar a corrente com o retentor. Tá vendo, ó. Tem retentor meio de zelo. E agora a gente vai colocar uma coroa 34, galera, ó. Coroa 34. A gente pôr aqui. Que vai ser o ideal aqui. A moto filé, ó. Ó. Instalei. Com full controle. Consegui arrumar um full controle aqui. Instalei o full controle, galera. Fiz a embreagem também. Só que eu fiz em vídeo separado pra não ficar grande, tá, galera. Então eu vou soltar depois o vídeo da embreagem dela. Pra vocês verem aí como que ficou. É... Da full controle aqui não vou fazer o vídeo. Não fiz vídeo instalando porque não tem segredo. Mas da embreagem eu fiz. Que eu desenvolvi umas molas pra essa embreagem aqui. E vai tá à venda aí pra vocês. Então, pessoal, eu só vou colocar a coroa aqui e já venho dar um rolê pra vocês verem aí. Vai. Vocês viram a montagem? Eu nunca ilumei muita coisa. Porque eu tive que montar meio as pressas da moto. Tava com documento atrasado. Tive que fazer listoria pra passar por meu nome. Então eu tive que montar meio as pressas. E aquele vídeo que eu gravei na hora da montagem que eu perdi. Mas eu pra ver mais ou menos um pouquinho pra interesse ela aí. Vamos lá pro funcionamento. A sonda vai começar a esquentar aqui pra poder fazer a leitura, tá? Então ela demora um pouquinho. Já tá acertado a full controle aqui. Já colocamos até um militec aqui pra não acontecer mais de dar uma grudada aqui no funcionamento. Agora não fuma mais nada, galera. Antes tava fumando. Agora tá filé. Ó, vai começar a fazer a leitura da sonda. Vamos ver. Dá um pouquinho. Olha lá. A parte. Ó, a Ronda é toda aqui, ó. Se der a peça que vai ter uma leite pra gente montar o motor do estímulo. E nessa mesma metro de rádio a gente vai trazer a Ronda filmando a possibilidade de apresentar. Entendeu? E ela vai estar acompanhando, né? Ó, galera, ó. Olha o que eu falo. Nossa! Vamos parar o escrato lá, ó. Uhul! Aqui o bagulho tem pressão. Essa moto agora tá afiada. Vamos lá rodando. Ô, Vitor. Segura a porta. O que é o porteiro aí, ó? A corrente vai ter uma boa vez a ficar acamparada. É. 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 Eu vou colocar aqui para a embreagem, vamos lá Eu desenvolvi umas bolas para a embreagem ali galera A embreagem faz muita coisa Essa embreagem aqui vai ter a venda Mas eu vou soltar o link só no vídeo Da vontade da embreagem Vai ser o vídeo depois desse aqui Gostou da bagulha? Aqui não quebra não tio Aqui o bagulho é louco Uai, achei que não vou parar Vai continuar O cara está parando de gravar o vídeo É, o cara parou Virou para trás O cara está parando o vídeo aqui galera Mano a moto é uma paga Se não der 200 por hora aqui Rapaz, eu vendo por 10 reais Tchau, obrigado Tchau